Bom, e o cheiro? Ora bem, estão ali. É ali. Bom, e agora sim, e porque toda a gente sabe, os pinguins não falam, portanto não esperem agora nenhum discurso, vamos para Coffee Break e vai lá estar uma fatia de bolo à nossa espera. Até já. Até já, obrigado. Obrigado.